Você e eu estamos na mesma sintonia. Começa agora o programa mais inspirador da televisão brasileira. Se você está triste, feliz, indeciso, angustiado, entusiasmado, então você precisa ficar aqui e ouvir as histórias de vida dos nossos entrevistados. Toda semana nós temos um encontro. Então prepare-se, está no ar o Educação! Meu convidado de hoje é o artista e professor de teatro Thales Salvo. Thales, muito bem-vindo aqui ao Educação. Um prazer receber você. Obrigado, Daniela. Um prazer enorme estar aqui com você. Então vamos à nossa primeira pergunta. Eu queria começar com uma frase sua. Educar é aprender, respeitar os outros, estar aberto a direcionar o caminho ao conhecimento. Não é ensinar, e sim aprender junto. E a pergunta que eu te faço é, como você aprendeu isso? É, eu comecei minha carreira profissional querendo ser ator, né? E dentro do trabalho do teatro, junto com a minha própria companhia, eu descobri um outro prazer que era ser professor também dentro do meio teatral, né? Dentro do ensino artístico. Então eu fui fazer uma segunda formação, né? Que foi a faculdade de licenciatura em Tiago, pra poder dar aula dentro do município, dar aula nas escolas de formação básica. E durante esse processo, eu fui percebendo que quanto mais eu dava aula, mais eu aprendia junto com os alunos, talvez até mais de que os alunos, né? Um dos métodos da gente de estudar é ensinar algo pra alguma pessoa. Porque talvez muito do nosso conhecimento está no nosso inconsciente. Enquanto a gente vai explicando, vai dizendo como é que funciona um determinado processo científico, artístico, educacional, a gente acaba entendendo um pouco mais do que a gente já estudou e está explicando. Então eu consigo encarar de alguma maneira durante esse processo, durante o tempo principalmente na faculdade, que ser professor, ser um educador está muito mais atrelado ao fato de que a gente tem mais percepções do que a gente aprendeu ao longo da vida do que quando a gente aprendeu. Sim, aquela coisa de se aprofundar, de estudar mais e de falar e ouvir, fazer as conexões, né? Fazer mais conexões em torno de um assunto. Mas aí eu te pergunto, a questão do aluno, das perguntas, das perguntas, dos comentários, isso também influencia bastante. E aí eu te falo como professora, porque realmente eu aprendi muito com os meus alunos enquanto eu dava aula, tanto para crianças, quanto para adultos, porque eles sempre vinham com algum questionamento, algum comentário a respeito daquilo que eu estava falando. E teve algum questionamento, algum comentário, alguma situação que você pudesse contar aqui para a gente, que você falou assim, nossa, nunca pensei sobre isso. O caramba, eu não sabia disso. Eu gosto sempre de tentar criar um ambiente que seja mais horizontal e não vertical. Mais de troca. Isso. O que é de bom nome? Então, a gente ter o respeito pelo aluno como a gente gostaria também de ser respeitado. E não tentar se pôr num lugar de superioridade por conta de estar passando de um terminal de conhecimento. E aí, por conta disso, como eu dou aula especificamente de teatro, né? Que é diferente de uma aula de matemática ou de português, os alunos e as alunas acabam se sentindo num ambiente mais acolhedor para poder se abrir sobre as suas próprias questões. Então, dentro da minha prática, que é o ensino teatral, eu vim perceber ao longo desses últimos anos que é muito comum os alunos acabarem fazendo da aula até como uma espécie de terapia coletiva, apesar disso não ser a função de uma aula teatral. Porque quando a gente cria um ambiente acolhedor onde todo mundo se abre, as pessoas acabam trazendo as suas próprias questões pessoais para dentro da roda, para dentro do próprio jogo, para dentro dos próprios exercícios, né? Mesmo que de forma subliminária ou inconsciente. Então, tem um exemplo de uma ex-aluna minha num tempo que eu fiquei sendo professor de teatro na Uana Cultural de Guadalupe, no Rio de Janeiro. Fiquei professor de teatro lá durante seis anos, né? E uma ex-aluna minha, ela decidiu tomar a frente sobre a religiosidade dela por conta das aulas, né? Ela vem de uma criação, sem dar muitos detalhes, que era muito rígida, que prendia ela determinados conceitos de vida que ela deveria seguir porque era certo dentro da concepção religiosa dela. Foi ensinado, pelo menos, dessa maneira para ela. e pelo fato de a gente estar fazendo algumas aulas de teatro, estar estudando um texto teatral, estar entendendo a vida de um outro personagem, se botar no lugar de outra pessoa, ela começou a construir, ao longo desse ano que ela escreve comigo, um pensamento crítico sobre a própria realidade dela. E hoje em dia, ela se tornou uma escritora, né? Ela também virou uma contadora de histórias a partir disso. Ela continua seguindo a religião dela, é óbvio, mas ela não só escuta sem nenhum tipo de questionamento sobre o que ela está fazendo, sobre a prática dela ou a fé que ela acredita seguir. Então, eu gosto muito de pensar nessa história que você perguntou. Tem alguma coisa que mudou de alguma maneira? Você encontrou... Por favor, por favor, pode continuar. Não, pode perguntar. Não, eu queria saber quais foram as resistências que você encontrou, né? Quando a gente tem algo muito solidificado, como você citou ainda há pouco, é um pouco complicado você quebrar essa resistência. E aí eu queria saber como é que foi esse processo. É, eu já dei aula para os anos iniciais na escola, para os anos finais. Já dei aula para turmas adultas, para turmas especiais. Eu tenho uma experiência grande, de confesso em determinados tipos de público. E quando você pergunta sobre algum tipo de resistência, eu percebo que, geralmente, resistência está mais atrelado à faixa etária dos alunos do que ao ensino que a gente está fazendo, à trata que a gente está fazendo durante aquela aula, né? Então, eu percebo que quando a gente trabalha com adolescentes, há uma certa resistência por conta do centro de coletividade que os próprios adolescentes têm entre si, né? Dessa necessidade de se afirmar que é normal da idade, como a gente também já foi adolescente, também já passou por isso. Sim, a gente tem muitas convicções. Isso. Ou de achar que tem muitas convicções, talvez, né? Que é muito normal nessa faixa etária. Então, quando você pergunta sobre resistência, e como eu estou falando também de aula de teatro, não é aprender o 2 mais 2 igual a 4, né? igual a uma matemática, é um se expressar. Se expressar, às vezes, uma faixa etária de adolescente pode ser muito difícil. Porque você pode estar se abrindo em coisas que talvez você não gostaria de abrir, porque há um centro de coletivo de comportamento, né? Para você passar dentro daquele grupo de adolescentes. E, ao mesmo tempo, existem coisas que têm que se guardar, né? Então, eu percebo que está muito mais atrelado à faixa etária, do que a qualquer outra coisa. Porque, quando a gente vai dar uma aula de teatro para crianças, elas encaram aquilo como uma grande brincadeira, uma grande experimentação, né? Então, influi muito mais tranquilamente. Quando a gente vai dar aula de teatro para adultos, são adultos que escolheram fazer aquela aula que já tem as suas responsabilidades, já tem as suas vidas direcionadas para o que vai ser em vários lugares. Então, é um... que já sabem melhor o que vão encarar, né? Exatamente, exatamente. Então, é... Entendi. Eu acho que tem mais a ver com a faixa etária. Mas nada que um pouco de jogo de cintura, uma conversa, um dar um certo respeito aos próprios adolescentes também, e encarar eles como indivíduos também, né? Eu percebo que existem muitos professores, até que professores que passaram por mim quando eu era aluno, né? Que tinham um entendimento de dar aula a estar acima, a estar ensinando, a estar apontando um lugar que só ele sabe. E isso também distanciava do próprio professor. Então, é... Tem que criar um ambiente de acolhedor para passar por esse tipo de coisa. Sim. Nesse sentido, qual o papel da comunicação para você? A gente tem que ter escuta. Eu acho que a escuta é o mais importante do que a oratória em si. Quanto mais escuta a gente tiver, para o que os nossos alunos e os nossos alunas estiverem trazendo para a gente, melhor a gente consegue direcionar individualmente na dificuldade de cada um ou no desejo de cada um, né? Eu não posso... Eu, obviamente, tenho os meus planejamentos de aula quando eu vou entrar numa sala, como qualquer outro professor deve ter, ou professora. Mas esse planejamento, ele tem que estar aberto ao como os alunos estão, ao que eles se sentirem naquele dia ou naquele momento que isso aconteceu. E, a partir disso, a aula acaba se mutando, né? Porque é uma construção coletiva. Eu estou lá, quando eu estou dando uma aula, para direcionar um lugar que eles podem chegar por conta própria. Eu sou um facilitador quando eu estou dando aula. Então, o que eu achei superinteressante você falar é saber quem escuta. Ou seja, a comunicação não é algo engessado. Ela depende de para quem você está falando. E aí, nesse sentido, conhecer os alunos individualmente é muito importante. Claro que você vai falar muitas vezes e muitas vezes no coletivo, mas eu acho que saber individualmente quem está ali dá para você um molde ou algo parecido que te possibilite se comunicar na linguagem deles. Quantas vezes, quantos problemas a gente tem por conta da falta de comunicação ou de uma comunicação errada, de plenos significados. Ou seja, para mim, uma palavra tem significado, para você tem outra. O tom de voz é importante. A forma como eu me gesticulo é importante. E aí, nesse sentido, ainda mais no trabalho de teatro, em que você tem, como você mesmo disse, adolescentes, ou seja, estão ali naquele período difícil, querendo construir o mundo, organizar o mundo, isso é legal, isso não é legal, eu posso isso, eu não posso aquilo, a vida tem que ser assim, eu quero uma vida assado. Então, assim, saber se comunicar e ouvir o outro, eu acho que é o primeiro passo para que essa comunicação seja bem-sucedida e para que as aulas transcorram bem. Sim, definitivamente. Eu vejo que o ensino é libertador em todos os âmbitos, estudantes, né? Pensando também no tempo que eu estive como aluno para chegar nas escolas de formação que eu fiz, o tempo que eu me dediquei para chegar naquele lugar, e o quanto mais eu me embrenhava como aluno, estudando e estando interessado, mais eu ia me libertando das minhas próprias amargas individuais em relação à sociedade, em relação ao que eu encarava como certo, e o quanto que a gente tem que estar aberto também, enquanto a gente está dentro de um ambiente de ensino para poder entender o outro, para poder entender o que está fora da nossa perspectiva, isso que faz a gente crescer. Então, é extremamente importante que a gente tenha não só a escuta pelos outros, mas também a escuta por nós mesmos, para entender qual é o nosso limite, como é que a gente consegue passar eles e se a gente deve passar eles também. você diria que esse contato com o outro, com o outro que é tão diferente de você, fez cair alguns preconceitos, digamos assim, e aí eu não vou nem falar de preconceitos rudes ou embrutecidos, apesar de todo preconceito ter um certo embrutecimento, mas de uma visão da vida mais ampla, assim como eu costumo falar assim, um portal abriu na mente, então assim, de portais abrirem a sua mente e cair por terra, muita coisa que você acreditava que era e não é? Sim, definitivamente. Uma coisa que é muito interessante quando vem ensino do teatro é que quando a gente vai interpretar um personagem, a gente vai estudar um texto de alguma altura ou de alguma altura, ou criando a nossa própria história, a gente acaba entrando na cabeça de outro personagem, a gente acaba entrando nas convicções de um outro ser que foi criado só num papel, e aí, por exemplo, você pode interpretar alguém de uma monarquia, um rei, uma rainha, pode interpretar alguém que acabou de matar uma outra pessoa na história, um assassino, e quando você vai interpretar, você tem que dar vazão aos pensamentos desse personagem dentro da sua própria cabeça, e isso é um dos versículos mais difíceis dentro do ensino teatral, né? E cada um vai ter a sua rainha, né? Vai trazer a sua rainha para ali, para o palco. Então, são rainhas diferentes, porque a gente sabe que em teatro a gente estuda a história anterior, de onde veio, não é só dali para frente, a gente faz todo um histórico ali da personagem, e cada um vai criar esse histórico de uma forma diferente, vai aparecer para você de forma diferente. Então, de repente, ali na hora de fazer o exercício, a atividade, você vai ter cinco rainhas completamente diferentes, mas o texto é o mesmo. Sim, mas o que eu estava dizendo, que para mim o mais interessante desse processo é o fato de você trazer para a sua cabeça o pensamento dessa rainha, ou desse outro personagem de qual for. que talvez seja um pensamento que, em primeira pessoa, você nunca teria na sua vida individual. Então, você passa a entender e defender esse personagem, que é uma perspectiva diferente da sua, que você se põe no lugar dessa outra pessoa. Então, eu acho que o ensino teatral acaba trazendo mais empatia, porque as pessoas estão abertas a fazê-lo na sua totalidade, porque você acaba entendendo essas outras realidades que talvez você não teria contato, se você não estivesse fazendo uma aula de teatro, se não estivesse fazendo uma peça, mesmo que no âmbito do educacional. Sabe? Então, eu acho que são muitos paradigmas que são quebrados dentro desse processo. Você já falou de algumas coisas, mas eu queria saber quais as maiores lições que você aprendeu lecionando. Você pode dizer assim, caramba, trago isso para a minha vida, isso realmente agregou, isso me modificou, isso melhorou a minha vida, eu me sinto melhor por conta disso? E entender que todo indivíduo, independente do seu território, independente da sua idade, independente do seu histórico de vida, ele tem uma potencialidade enorme para expressar qualquer coisa. Eu já tive oportunidades de dar aulas para diferentes segmentos, como eu falei, para adultos, para senhoras, para senhores, para faixotárias muito novas, de três, quatro anos também, e todo mundo tem uma potencialidade muito grande para trazer alguma coisa que vai fazer refletir em quem está assistindo aquilo. Então, eu mesmo, nesse processo de anos lecionando, me percebi, desconstruindo esse pensamento que nem percebia que eu tinha, de achar que determinada realidade, determinada faixa etária, pode chegar só até de determinado lugar, quando, na verdade, a potência é muito maior do que eu achava que era. Então, é uma coisa que se abriu muito para mim nesses anos do ano aula, é entender a potência de cada ser vivo, de cada ser humano, e que cada um consegue produzir. como isso abre a nossa cabeça, como isso humaniza a gente. Você está me dizendo que a tua profissão te humanizou, no sentido de ser uma pessoa mais arejada, com a cabeça mais aberta, com os olhos abertos para a vida, de perceber que o ser humano não é um rótulo. A gente fala muito isso em inclusão e em educação, porque quando a criança muitas vezes chega à escola, ela é uma criança com deficiência, ela é uma criança que tem autismo, ela é uma criança que tem uma deficiência física, e ela é rotulada por aquilo e nada mais importa, nada mais importa. É um diagnóstico clínico que não é de competência das escolas, as escolas trabalham o pedagógico, mas muitas vezes elas recebem um aluno e colocam aquele rótulo lá e o aluno acaba não se desenvolvendo, não tendo acesso a atividades que outros alunos teriam, que outros estudantes, eu gosto de usar mais estudantes, que aluno é sem luz, significa sem luz lá no latim, que outros estudantes teriam, e você vem com uma generosidade de mostrar que a gente precisa abrir os olhos para todas as pessoas, porque todas elas têm as suas potencialidades, claro, algumas vão estar em situação de vulnerabilidade, vão estar com as suas potencialidades ali retraídas, como você mesmo falou, mas dando oportunidade para essas pessoas, a gente dá oportunidade para a gente também de evoluir, que afinal estamos todos aqui para isso. Você falou de aula para criança, aula para adolescente, aula para idoso, e aí eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, você já falou um pouco de criança, de adolescente, no sentido de, não, na verdade você falou de adolescente no sentido da resistência, e aí eu queria que você fizesse algum paralelo, muito embora a gente já tenha falado dessa questão das potencialidades, mas que você fizesse um paralelo aí, como é que é dar aula para criança, e aí pegar um adolescente, de repente um idoso em sala de aula fazendo teatro, mostrando personagens diferentes, histórias, levando essas pessoas para outros lugares? Atualmente eu sou professor do município, eu dou aula na sede de minha escrita, e aí eu tenho algumas faixas etárias, tanto os anos iniciais, quanto os anos finais, quanto a turma de EJA, que são adultos que não terminaram o seu ensino fundamental no tempo correto, estão voltando para fazer aula. Para além disso, eu também sou professora atualmente em alguns cursos particulares de teatro, para turmas que a gente vai chamar de baby, que são crianças muito novas, de 2, 3, 4 anos, né? Nossa, que legal! E também para turmas adultas, né? Adultos que estão estudando teatro, porque querem talvez, querem fazer teatro de alguma maneira, né? E tem muitos idosos? Nas turmas de EJA, das escolas do município, sim, tem muitos idosos, muitos idosos que estão querendo aprender ali a escrever, inclusive, e aí eu acabo sendo professor de artes, não dou só teatro para eles, é óbvio, né? Porque dentro da formação básica, a gente tem talvez uma questão de não ter a subdivisão, né? Acontece o concurso que o professor de artes que entrar vai ser professor de artes daquela escola. E aí, se ele tem formação em música, teatro, dança, ou artes visuais, é da formação dele, quando eu acredito que a gente deveria ter um cargo para cada uma dessas divisões e assim os alunos terem contato com tudo. Então, a minha formação em teatro, mas eu acabo passando outras coisas ali do teatro, os alunos não só saírem sabendo o que é teatro, mas saberem também quais são os fundamentos da música, dos artes visuais e por aí vai. E aí, eu percebo que nessas firmas de EJA, que são em sua maioria senhorinhas, existem alunos de 23 anos, 22 anos, né? Que não terminaram o ensino fundamental e estão fazendo, mas em sua maioria são senhoras, né? Não sei, 50, 60 anos de idade, ficando lá à noite, às vezes depois do seu trabalho eu vou poder aprender a ler e escrever e ter uma aula de arte ali junto comigo, que eu sou professor da escola. E eu percebo que existe um medo muito grande de fazer errado, né? E aí, em todas as faixas etárias ou em alguma você acha que esse medo é maior? Não, eu sinto que nessa faixa etária dos mais idosos, dessa terceira idade, existe um medo pelo novo, porque talvez durante toda a sua vida você teve contato muito com uma coisa que você está fazendo uma aula de alguma coisa que não teve ou não viu dentro dessa realidade e não sabe. Uma vida inteira. Isso, porque a maioria desses alunos sequer vê uma peça de teatro profissional alguma vez na vida, né? E a referência que eles têm de atuação é a novela, que é bem específica. É um formato bem diferente. Isso. Então, eu percebo que é um certo, é uma certa vergonha, mas que é facilmente quebrada. Quando um primeiro toma coragem de ir e tampar. Sabe? Então, é um certo... Deve ser a coisa mais linda do planeta Terra. É, eu gosto muito. Você vê uma pessoa idosa que passou a vida inteira, que nunca foi, nunca teve oportunidade de ir ao teatro, de repente, está ali protagonizando um esquete, enfim, uma cena. Imagina, assim, como deve ser gratificante para você. Você tem alguma história para contar para a gente dessa... De uma mudança, assim, de... Porque a gente nunca deixa de mudar, né? Isso que eu acho mais lindo, as surpresas da vida que ela traz para nós em todos, em todas as faixas etárias, em todas as idades, todos os anos e momentos. E, de repente, você ter ali aquele material, né? Humano na sua frente que passou por tantas coisas e que, de repente, está dando vazão aos sentimentos, está crescendo mesmo com a idade, superando desafios, quebrando preconceitos, porque hoje os idosos, infelizmente, né? E quanto mais idoso você fica, você... E aí eu estou falando por experiência própria também, porque eu cuido da minha avó, de uma idosa de 101 anos, e muitas vezes até na saúde, tipo, a última a ser atendida, porque vamos dar prioridade para quem é mais novo e tem mais tempo de vida. Então, assim, é uma coisa muito complicada, é algo muito complicado. E, de repente, você está ali com essas pessoas e essas pessoas desabrochando nesse momento da vida. Você tem alguma história para contar? Eu queria te ouvir a respeito disso. Eu penso que nós somos sujeitos e objetivos e abertos para a nossa volta, né? Eu tinha falado para você que a referência da maioria desses alunos de teatro é novela. E eu também sou ator. Eu tenho a minha companhia que já tem 10 anos de trajetória, o grupo depois do ensaio. Recentemente, a gente estava fazendo uma temporada com os nossos espetáculos em teatro Sérgio Porto, no Maitá, e eu organizei um passeio para alguns alunos irem assistir. E sempre que eu posso, quando eu tenho espetáculos de outros colegas da profissão, em museus ou em teatro pelo centro da cidade, ou até mesmo na Zona Norte que vão estar fazendo circulação, eu tento organizar desses meus alunos conseguirem ir assistir esses espetáculos para terem essa experiência para além da sala de aula. Para entender que teatro não é só fazer um sketch ou ler um texto ou criar um personagem para uma sala da minha escola. Uma leitura dramatizada, né? Então, eu lembro de uma aluna que foi assistir o meu espetáculo e aí, depois, ela estava muito emocionada, chorando com o que ela tinha visto, né? E ela disse para mim que ela nunca tinha visto uma peça na vida, que foi a primeira peça da vida dela, sabe? E o quanto que ela achava que aquele espaço não foi feito para ela. E isso me pegou muito surpresa, sabe? Porque se a gente for para pensar, por exemplo, estamos no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, né? Na construção de como é que funciona a sociedade, a maioria dos teatros estão no centro da cidade, estão na zona sul da cidade. A gente tem alguns espaços culturais na Zona Norte, as humanas culturais do Guaranas Carioca, mas não acontecem muitos espetáculos que tenham algum tipo de fomento, que possam ter um cenário figurino, uma iluminação mais trabalhada que vai fazer abrir uma outra perspectiva de outras coisas que existem além daquela realidade daquele aluno, né? Daquela aluna, daquele estudante. Então, quando essa aluna, essa estudante me assistiu do outro lado da cidade de onde ela mora, ela se deslocou para uma etapa, né? Assiste um espetáculo gratuito e depois ela falou que eu agora estou entendendo que isso aqui também foi feito para mim e me abriu uma perspectiva muito grande individualmente. A gente tem muitos estudantes na Baixada, na Zona Norte, que nunca podem entrar no museu porque acham que o museu não foi feito para eles. porque talvez eles não tenham... Isso é muito triste. Muito, muito, muito triste. A cultura humaniza. O que humaniza é a arte, é a cultura. Não é tirar um objeto para o lado do outro ou apertar um botão. O que humaniza a gente é a arte, a capacidade da gente se expressar, se conectar com a gente e com as outras pessoas. Então, é muito triste você ver uma pessoa que acha que museu não foi feito para ela. Nossa, assim, eu não tenho nem palavras. Eu te fiz essa pergunta porque também tem uma historinha para contar que na faculdade a gente teve que fazer um esquete. E aí teve aquele sorteio de grupos e no sorteio caiu para a gente um colega de turma que era muito tímido. Mas sabe aquela pessoa muito tímida que não conseguia falar direito? E eu, na hora, pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não lembro o nome dele. Mas, enfim, também não vem ao caso. Mas, muito, 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 mas muito. E eu falei assim, caramba, o que a gente vai fazer com o fulano no palco? Entendeu? Porque sempre tiver essa coisa, né? Amo teatro e tal, e dramaturgia, enfim. E aí eu falei assim, cara, eu vou trabalhar esse cara. Eu vou trabalhar esse cara. E aí eu comecei trabalhando voz, né? Aí aquele exercício que você vai lá para trás do palco, lá para o fundo do palco, pega a pedra e faz pá! E aí eu comecei com esse exercício, ele... Pá! Eu não, eu falei assim, eu quero pá, cara! Pá! E aí a gente começou ali, pá, 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 fizemos um roteiro. Menino, no dia da apresentação, eu queria tanto encontrar esse cara de novo, porque eu acho que, como foi marcante para mim, deve ter sido para ele também, porque as coisas nunca acontecem de um lado só. E eu queria conversar com ele, saber como é que foi depois, mas, enfim. E ele, no dia do espetáculo, quando ele entrou no palco, no corpo, com a alma, com a voz, com a expressão, a turma inteira... Uuuuuh! Não tinha para mais ninguém do grupo, por mais que as personagens fossem interessantes, e fossem interessantes ali. Mas sabe o que é a galera vibrar, assim, de ver a mudança do cara? e foi uma coisa tão bonita para mim. Quando a gente vê esse tipo de mudança, aquela coisa do potencial, é algo, assim, de extraordinário, porque eu acho que a gente ganha mais do que a pessoa que a gente está ali trabalhando, porque você fala assim, Caraca, eu fui capaz de ir lá e de dar aquela mexidinha, e olha isso! Olha o cara que estava lá dentro, sabe? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu acho que é um trabalho muito bonito de humanização, principalmente, com idosos, não descartando a questão das crianças, porque também trabalhar com crianças de três, quatro anos deve ser um desafio e tanto, e tanto, mas muito bacana. E eu queria puxar daí para fazer uma outra pergunta para você. Você também é arte educador no CAPES, ou foi arte educador no CAPES, no Centro de Aparência Cifrassocial do SUS. Como é que foi essa experiência? Olha, foi... Eu fui arte educador no CAPES durante uns quatro, cinco meses, de lá, eu acabei sendo arte educador em museu, porque eu fiz esse trabalho, foi em meados do ano passado para início esse ano, durante esse tempo, e foi transformador no âmbito do individual. Tinha dias que eu voltava para casa energeticamente muito exaustos, porque o CAPES, ele trabalha com pessoas que estão invulnerabilidade de saúde mental graves e persistentes. Então, não era simplesmente alguém que tinha uma depressão que ia lá fazer um tratamento. Eram pessoas que tinham recorrência de suicídio, pessoas que tinham esquizofrenia, e, quando eu digo esquizofrenia, falavam com três, quatro vozes simultaneamente, sabe? Então, meu trabalho lá dentro era fazer... Mesmo medicadas nas aulas que elas estavam em tratamento? É, algumas sim, outras não. Mesmo medicados, tinham alguns usuários, a gente chama de usuários, já que são usuários de fluxo, alguns usuários daquele serviço, ainda assim, apresentavam alguns sindomas de suas questões em saúde mental. Mas, eu acho que foi muito transformador nela, porque, numa aula de teatro, dentro do CACOS, eu fazia encontros semanais, como tratamento. O meu trabalho lá dentro era tá auxiliando junto com o restante da equipe, e aí, a gente tinha terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, todo uma... profissionais de saúde, além dos profissionais artísticos, porque eu não era nunca professor de arte lá dentro, tinha uma opção também que estava dando capoeira, então, a gente também tinha práticas esportivas, os usuários de espaço. O meu trabalho era fazer semanalmente para quem tinha indicação, os profissionais que acompanhavam caso a caso, de fazer a aula de teatro. E a aula de teatro, lá, tá numa outra função. Ela não tá na função da profissionalização, ou tá na função da educação, do entender o que é teatro. ela tá na função da terapia, né, de um processo que vai... Como que é feito isso, por exemplo, com uma pessoa esquizofrênica que ouve quatro vozes ao mesmo tempo? Então, é... Aconteceu um acordo. Eu lembro de um usuário específico que ouvia esse tanto de vozes e ele pedia para as vozes ficarem quietas para ouvir eu explicar a aula porque ele gostava de fazer aula de teatro, sabe? E o mais interessante é que, quanto maior era a questão mental daquele usuário ou daquela usuária, mais essa pessoa se entregava aos exercícios quando a gente usava do campo imaginário. A gente tinha que pegar um objeto imaginário ou construir um profissional que estava numa outra realidade. Então, assim, em muitos momentos eu estava muito surpreso que parecia um trabalho de atores profissionais, eu comproço para você. De tão dentro... Um trabalho o quê? De atores profissionais, às vezes. De tão dentro daquela imaginação eles conseguiam acessar por conta dessas próprias questões de saúde mental. Quando a gente reconstruiu uma cena de imaginação... Uma coisa que eu já ouvi, uma coisa que eu já ouvi muito, muito, muito é que pessoas com a saúde mental comprometida, né, em tratamento, elas são muito sensíveis. Elas conseguem perceber coisas que nós não percebemos, por exemplo, uma pessoa com problema. Elas conseguem capturar aquilo. Não sei explicar porque eu não sou médica, enfim, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas já ouvi muito falar sobre isso. E a gente tem aí alguns exemplos, né, Nise da Silveira, enfim, alguns exemplos que mostram isso da capacidade criativa e grandes artistas até na história tinham problemas de saúde mental e que produziam obras belíssimas. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho isso, como, claro, você também não é médico, mas como é que isso bate para você? Onde você acha que encaixa? Tem alguma explicação que você tenha para você nesse sentido? Eu entendo que esses usuários do CAPES que têm uma saúde mental precisando de um tratamento, né, que tenham algum tipo de questão nesse sentido, eles estão com a mente mais aberta para a imaginação. Não que se imagine um problema, não é isso que eu estou falando, mas eles estão tão conjurados às vezes dentro das suas próprias cabeças que isso precisa de uma evasão. Que o trabalho artístico em geral, seja uma escrita, uma dança, seja uma performance, uma cena, uma pintura, ele é uma evasão desse enclausuramento mental que esse usuário está tendo. Então, fazer aula de teatro uma vez por semana dentro do CAPES, eu percebia que muitas vezes era uma válvula de escape para esses usuários. Então, o remédio dos tratamentos, ele ajuda até certo ponto, né, ele segura alguns sintomas e libera outros, né. Sim. E acho que todo o remédio também, toda a medicação que a gente vai tomar, independente de ser para se levantar qualquer outra coisa, ela também libera outros sintomas que a gente talvez já estava sentindo antes. Então, eu percebia que alguns medicamentos traziam até uma certa letargia para alguns lados, sabe. Mas quando eles estavam fazendo uma aula de teatro comigo, eu estava fazendo uma aula de capoeira, eu estava fazendo uma aula de futebol com os profissionais lá dentro, era uma válvula de escape para dar vazão a outras coisas. Então, a gente via, eu via cenas absolutamente incríveis lá dentro, sabe. Imagina. Então, eu saía muito... Que beleza de trabalho seu, hein, Tales. Obrigado. Tinha um dia que eu me sentia muito exaurida energeticamente, sabe, de ficar um dia inteiro só ouvindo história, conversando, fazendo uma prática de isso e de outro que dura um tempo pequeno, porque tinha dias que eles também não estavam afim. Então, às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Ser humano é isso, né, ele não é um máquina. E eu voltava só queria dormir de cansaço, sabe. Mas eu acredito que aquele cansaço bom, né? Sim, sim e não. Sim e não. Tinha um dia que eu não tive um cansaço muito bom, mas tinha um dia que eu só me saía, só me sentia exaurido mesmo, que eu precisava passar muito a descansar. Porque, ao mesmo tempo que você tem muito contato com essas pessoas, você também acaba olhando para outras coisas que você também não olharia dentro de você. Então, existe um cansaço coletivo, não só meu, mas de outros profissionais também. Mas era muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Imagino, imagino. Imagino as coisas lindas. Tem alguma história para contar para a gente? É um pouco difícil contar as histórias de lá, eu confesso. Tem alguma que você lembre que você queira falar? Dentro do tratamento do cático, a gente tinha alguns usuários que a gente fazia um acompanhamento mais individual. A gente tinha uma frequência maior que precisava ir toda semana para esses tratamentos. Alguns profissionais eram indicados para fazer um acompanhamento específico daquela pessoa. e aí tinha um usuário que vivia em uma residência terapêutica onde o Estado pagava um ar para ele poder estar vivendo, não tinha condições de viver com a família dele. E aí eu fazia um acompanhamento dele individual junto com outro profissional. Não cabe aqui dizer nomes, é claro. E aí estava chegando o aniversário dele e ele pediu para a gente para ir no cinema. Que era o presente que ele gostaria. E aí eu lembro que teve um dia desse meu trabalho que eu não fui para o cático, eu fui direto para a residência para buscar ele e levamos ele ao cinema. Era o filme do Batman. E foi... foi incrível porque ele não parou de falar metade do filme, mas era sobre o filme, a experiência que estava vivenciando. e as duas semanas seguintes a gente ter levado ele no cinema ele não conseguia parar de falar para todo mundo que eu fui até a casa dele junto com o seu profissional e levamos ele no cinema. Sabe? Que experiência. E o comportamento dele dentro da própria residência terapêutica junto com os profissionais que davam nele 24 horas melhorou. Depois disso. Acho que você mostrou confiança nele. Ou seja, ele estava internado, a verdade é essa, e ele te faz um pedido e você atende o pedido dele, aceita que ele fique falando durante o filme e não fica aquele que as pessoas costumam ficar. Até porque é a diferença dele, eu estou só acompanhando, né? Uhum. Coisa linda, coisa linda. O que você acha que foi o maior aprendizado nesse período aí? Acho que está aberto aquilo que está à nossa volta, mas ao mesmo tempo entender os nossos limites. Eu posso ir até determinado lugar para eu não me usarei tanto e aí amanhã eu não consigo fazer o que eu gosto de fazer e continuar fazendo isso que eu acho importante fazer. Entender também a hora de parar. Talvez tenha sido o maior aprendizado, mas... entender também como que funciona o nosso sistema de saúde público, como que ele é importante. Estar lá dentro me fez entender como que ele funciona de fato. E como que ele é importante para o funcionamento do nosso próprio país, sabe? Então, acho que os ensinamentos que eu tive de lá foram mais no âmbito geral do que no âmbito individual. Sim, com certeza. Como cidadão, você quer dizer, né? Entender como tudo funciona como cidadão. Mas, nossa, que experiência maravilhosa, incrível, incrível, assim. Eu adoraria, assim, acho que é tanto aprendizado, são universos tão diferentes do nosso, e muitas vezes, como a gente já comentou aqui, são visões de mundo até mais realistas em alguns momentos do que a nossa, porque olhar para a vida, a vida tem coisas boas e tem coisas duras e tem coisas muito duras que nem todo mundo consegue segurar, que nem todo mundo consegue ou segura ou encara e realmente tem uma força insegura de alguma forma ou simplesmente não sustenta porque é muito pesado e você ter contato com essas pessoas que enxergam o mundo de uma forma mais detalhada em alguns momentos, de uma forma mais sensível, eu acho que deve ter te acrescentado muito. Mas você também é pesquisador e escreveu um artigo publicado na revista Mamulengo, não é isso? Por que você decidiu ir mais fundo na profissão e começar a pesquisar? Eu entendo que quando a gente está trabalhando, construindo uma caminhada de carreira, a gente começa visualizando um ponto e esse ponto vai se transformando em outro de forma que a gente vai descobrindo outras coisas. Então eu comecei a minha carreira de teatro, pensando só em ser ator. De ator, eu virei diretor e produtor cultural de organizar eventos. Daí eu me percebi professor e aí entrei na faculdade. Dentro da faculdade, eu me percebi como pesquisador também. Dentro da faculdade, eu descobri o teatro de formas animadas, que é o teatro feito com bonecos, com teatro de sombra, com mais trechê atrás, com formas que não tem vídeo e a gente acaba dando vídeo durante um tempo de cena, vamos dizer assim. E uma coisa que foi muito gratificante dentro do meu processo, não só no individual, mas dentro da minha companhia também, foi a descoberta do teatro Lambi-Lambi. Não sei se você conhece o teatro Lambi-Lambi, né? O teatro Lambi-Lambi é um teatro em miniatura, para os nossos ouvintes entenderem o que é, que acontece dentro de uma caixa. Ele foi inspirado nas antigas câmeras fotográficas de Lambi-Lambi, por duas professoras brasileiras de origem nordestina e negra, as Mini Lima e a Denise de Santos, né? Elas decidiram pegar essa câmera fotográfica antiga, Lambi-Lambi, e fazer um mini espetáculo de um minuto, dois minutos ali dentro, para um espectador espiar num buraco e ver essa apresentação. E aí, como que funciona a apresentação do Lambi-Lambi? Ela se repete várias vezes a cada espectador que chega. E aí, quando eu descobri o Teatro Lambi-Lambi, eu decidi fazer o meu Teatro Lambi-Lambi e a minha companhia decidi fazer uma amostra com várias caixas. Atualmente, a gente tem oito caixas de espetáculo dentro da nossa amostra. E na faculdade, eu quis me embrenhar mais sobre isso. Eu já tinha conhecido as criadoras em festivais, rodando o Brasil apresentando a minha caixa de espetáculo, mas eu queria me aprofundar mais sobre aquela linguagem. É uma linguagem muito nova, ela tem um pouco mais de 30 anos, muitos artistas ainda desconhecem. E existem poucas escritas sobre a linguagem. Existem, se eu não me engano, no mundo inteiro três ou quatro pesquisas acadêmicas de formatura sobre a linguagem. Uma delas é uma minha, inclusive, sabe? Então, assim, por ser uma linguagem teatral ainda muito recente. Então, o orientador meu na época da faculdade, Miguel Valini, que é um artista incrível também, pesquisador, ele me orientou durante um processo de bolsa que a gente conseguiu conquistar de pesquisa para escrever um pouco sobre a possível origem do teatro lambi-lambi. Então, eu fiz diversas entrevistas com as criadoras. A Jimi Lima, inclusive, ela faleceu há pouco tempo, no início desse ano. E eu tive a oportunidade de conversar com ela e ter várias entrevistas gravadas online. Material precioso. Muito precioso. A Denise, inclusive, que é a outra criadora, que criou junto com a Jimi, a gente tem contato até hoje. Vire e mexer, a gente se manda mensagem. No primeiro festival... O pessoal deve ficar encantado. Ah, definitivamente. Eu também introduzo quando eu acompanho um festival de teatro de bonetos no Rio de Janeiro. Na nossa primeira edição, a gente conseguiu trazer a Denise com a primeira caixa criada na história, sabe? Para até jantar. Eu não queria terminar essa entrevista, mas eu preciso porque o tempo está estourando, Thales. E eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está assistindo a gente. Porque eu sempre digo que a educação é um programa que conta a história das pessoas e que serve de inspiração. Ele é um programa inspirador porque a minha história, a tua história, parte, né? As histórias se confundem. Nós somos humanos. Nós temos os mesmos sentimentos. Passamos por conflitos semelhantes, às vezes, pelos mesmos conflitos. Aprendemos coisas parecidas. Enfim, e aí eu queria que você deixasse um recado para a galera que está ouvindo nesse sentido, no sentido da inspiração, de quando está feliz, de quando quer superar alguma coisa. Enfim, junto com o que você aprendeu, o que você diria para o meu público? Persistência e insistência. Acho que o mercado educacional, o mercado artístico também para quem quer se profissionalizar nessas áreas, ele pode ser muito confuso no sentido de não ser tão claro como se conseguir empregos nessa área, mas continuar estudando e tentar estudar nos lugares que talvez sejam, que tenham pessoas que vão te ver, vão acabar criando oportunidades de trabalho. Então, se você quer seguir uma determinada área, se você quer seguir uma determinada trajetória, insista naquilo, persiste naquilo, continue estudando, a gente vai aprender para o resto da vida. porque a gente se formou numa faculdade ou numa escola técnica que a gente aprendeu tudo, a gente vai continuar aprendendo e estudando. Então, o que eu tenho para dizer é insistir e persistir naquilo que você quer seguir, que fazendo bem, se dedicando, com certeza, uma oportunidade ela surge de alguma maneira. Uma hora acontece. Isso. Tá bom, Thales, muito obrigada pela entrevista, maravilhosa, parabéns pelo trabalho, sucesso, eu vou me despedir da galera e volto aqui para a gente conversar, tá bom? Ótimo, obrigado. E para você que curtiu essa conversa com a gente, uma enxurrada de energias positivas e muito alto astral em todos os momentos da sua vida, mesmo nos mais difíceis. E na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite aqui na TV Alérgica, canais 12 da NET e 10.2 em sinal aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. e até lá. Obrigado.